A sociedade de pediatria alerta para aumento da obesidade infantil no Rio Grande do Sul. Governo do Estado decreta a luta oficial de três dias pela morte da Secretária de Políticas para Mulheres, Márcia Santana. O cardeal argentino Jorge Mário Bergoglio é escolhido o novo Papa da Igreja Católica. Páscoa Turbinada. A pesquisa revela que os gaúchos são os maiores consumidores per capita de chocolates no país. Esse é o Jornal da TV, que já está no ar. Boa noite. Boa noite. Foi sepultado no final da tarde o corpo da Secretária de Políticas para Mulheres do Estado, Márcia Santana. Segundo o Instituto Médico Legal, ela foi vítima de um infarto fulminante. Márcia tinha 35 anos e foi encontrada morta em casa na madrugada desta quarta-feira. O governador Tarso Genro decretou luta oficial de três dias. No momento cabe uma mensagem de solidariedade à família, uma dor brutal que a família está sentindo, o Rio Grande também, o nosso governo perde uma companheira extraordinária para fazer um trabalho maravilhoso. e são aquelas incompreensões brutais da vida, né? Os filhos serem enterrados pelos pais, é uma inversão brutal. E todos nós estamos sofrendo muito nesse momento. A movimentação foi intensa no Palácio Piratini. Familiares, amigos e colegas de trabalho se despediram de Márcia Santana, secretária estadual de Políticas Públicas para as Mulheres. A pedido da família, a intensa acompanhou de longe o velório. O momento foi difícil, a dor do governador e a sua falta de condições de falar experece o sentimento de todo o governo e de nós gaúchos. Na Assembleia nós tínhamos hoje uma sessão solene para as mulheres, onde a secretária estaria presente pelo reconhecimento do seu trabalho. O mínimo que nós podíamos fazer foi suspender a sessão para prestar as últimas homenagens à sua família e ao serviço que ela prestou ao estado do Rio Grande do Sul. No currículo da assistente social que era ligada ao movimento feminista, se destacam várias funções, como a direção da Fundação de Proteção Especial do Estado e a assessoria técnica parlamentar do Congresso Nacional, que investigou redes de exploração sexual de mulheres, crianças e adolescentes. A Márcia tinha loucura por trabalhar por nós mulheres, de todo o estado. Então era o enfrentamento à violência, a igualdade principalmente, a qualificação das mulheres para que elas pudessem amanhã ou depois alcançar, porque a gente fala muito em igualdade e liberdade, mas isso tudo começa pelo bolso. Se nós não tivermos qualificadas para atender, para conseguir algum trabalho, e principalmente para nós mulheres... Então assim, o que a Márcia fez foi isso. Ela, o tempo todo da vida dela, foi nós mulheres do estado. Eu penso que hoje o estado do Rio Grande do Sul, ele está de luto, porque a Márcia deixou muitas seguidoras, mas muitas, mas a Márcia vai fazer uma falta para nós que luta. Josiane foi a primeira chefe de gabinete de Márcia na Secretaria Estadual de Políticas Públicas para as Mulheres. Para ela, além da saudade, ficam as lições deixadas pela amiga. Ela sempre foi uma parceira, uma amiga, ela sempre estabeleceu na Secretaria um sentimento, um método de trabalho horizontal. Então ela sempre tratou nós de igual para igual, porque ela lutava pela igualdade das mulheres. E sempre foi, né, nossa amiga, sempre pronta a ajudar e a incentivar. Eu me lembro que quando eu comecei, eu vim, eu era uma agente comunitária de saúde, e ela me convidou para ser chefe de gabinete, eu não sabia muito bem o que fazia. E às vezes eu titubeava para ir representar a SPM em algum lugar e tal, e ela dizia para mim, tu vai porque tu pode, tu vai. Em homenagem à secretária Marcia Santana, a televisão educativa reapresenta hoje o TVE Repórter que foi ao ar na semana passada, sobre o Dia Internacional da Mulher. O programa vai ao ar daqui a pouco, às 10 da noite, aqui na TVE. O cardeal argentino Jorge Mário Bergoglio é o novo papa da Igreja Católica. Ele foi eleito após dois dias pelos 115 cardeais que participaram do conclave no Vaticano. Primeiro americano a assumir o comando do trono de São Pedro, Bergoglio escolheu o nome pontífico de Francisco I em alusão ao santo da humildade, São Francisco de Assis. Aos 76 anos, o arcebispo de Buenos Aires sucede Bento XVI, que deixou o cargo no dia 18 de fevereiro. A escolha surpreendeu a todos, pois o nome dele não constava na lista dos favoritos. Nós aqui acompanhávamos aqueles nomes, diria assim, que a imprensa mesmo nos colocava diante dos olhos, né? Então se falava muito do cardeal escola, do cardeal Scherer, do cardeal coelete canadense, que hoje é o prefeito da congregação dos bispos, Sean Borg, dois americanos, né? O de Boston, Nova York, se não me falha a memória. E o nosso irmão aqui da Argentina, o argentino, aparecia assim nessas cotações, mas de uma forma muito discreta, muito discreta. E nisso eu creio que está a surpresa de hoje. O novo papa é o primeiro jesuíta na história da igreja. É a primeira vez também que é escolhido um representante latino-americano para exercer o cargo máximo da congregação em 1.300 anos. Visto como um homem simples, tímido e de poucas palavras, Francisco I tem grande prestígio entre seus seguidores, que apreciam a sua disponibilidade, moderação e estilo de vida sem ostentação. Mas em matéria de moral sexual é considerado um ortodoxo inflexível e um opositor do aborto, da união homossexual e da contracepção. Apesar de ser jesuíta, ele não deve provocar grandes mudanças na igreja católica. Em seu primeiro discurso como pontífice, Francisco agradeceu a Roma e a Bento XVI, dedicando a ele uma série de orações e deu a primeira bênção urbi-ed-orbi. Em Porto Alegre, a escolha do argentino repercutiu positivamente. Demonstra que nós estamos no cenário, fazendo parte do cenário mundial, político também. Vai trazer uma força realmente aqui para a América do Sul principalmente. É uma oportunidade que a América do Sul vai ter de expressar toda a força do catolicismo, que o brasileiro, o argentino, toda a nossa região, torcer para que ele tenha um bom papado e fortaleça a igreja católica que vem passando por diversas crises. O Brasil, a Argentina e outros países mais próximos são tão religiosos. E eu acho que não importa de onde o Papa venha, contanto que ele transmita paz, amor. Apesar de não conhecer o perfil dele, imagino que é importante ter um representante da América Latina para a igreja, né? Porém, a gente tem que ver que diferença isso vai fazer na realidade. Foi uma escolha boa e vai ocorrer uma mudança na igreja. Qual será? Embora o Papa argentino, e hoje o nosso Papa, seja um homem de ideias mais ou menos conservadoras, e por serem exiguitas, eu acredito que a educação está em primeiro plano e especialmente o atendimento aos pobres. Dom Jaime acredita que Dom Odilo Scherer não foi eleito Papa dessa vez, apesar de ser um dos favoritos, porque são muitos os requisitos analisados pela igreja. Todos os que entraram em conclave eram grandes candidatos, certamente, os 115, né? Como dizia antes, aquilo que esses homens conversaram nesses dias juntos, nós não sabemos. Se não foi escolhido, é porque certamente avaliaram, acharam por bem, escolher uma outra pessoa, talvez, eu não vou dizer melhor gabaritada, melhor preparada ou coisa que valha, né? Mas viram no cardeal Bergolho um homem capaz de responder às expectativas de hoje. E o repórter Jaime Freitas acompanhou a reação da comunidade de Serro Largo ao anúncio do novo Papa. A cidade natal do arcebispo de São Paulo, Dom Odilo Scherer, torcia pelo conterrâneo, mas comemorou a escolha do pontífice argentino. Desde o início da semana, a comunidade de Serro Largo acompanhou com grande expectativa, missas e vigílias, a sucessão ao trono de São Pedro. Depois que a fumaça branca da chaminé da Capela Sistina anunciou nesta tarde que o conclave em Roma havia escolhido o sucessor de Bento XVI, os serro-larguenses não escondiam a ansiedade pelo nome do novo sumo pontífice. A grande torcida, concentrada no Centro Social Sagrada Família, em frente à Igreja Matriz do município, era por Dom Odilo Scherer. Mas isso não diminuiu a fé dos católicos. Todos aplaudiram com grande entusiasmo e otimismo a escolha do cardeal argentino, Jorge Mário Bergoglio, como o novo Papa Francisco I. Jaime Freitas, de Serro Largo, para o Jornal da TVE. Obesidade infantil, um problema que não estraga só a brincadeira. O tema de uma campanha do Ministério da Saúde e da Sociedade de Pediatria do Rio Grande do Sul busca conscientizar os pais para a necessidade de uma melhor alimentação dos filhos. Um estudo do IBGE revela que o Estado tem o maior número de crianças acima do peso no Brasil. Para reduzir esses índices e o consumo de açúcar e gorduras, escolas gaúchas investem em merendas mais saudáveis. O trabalho das merendeiras na hora do lanche da tarde nessa escola mudou. As frutas fresquinhas de época são preparadas conforme a idade da turma. No refeitório, potinhos somente com a polpa da melancia para os menores, do maternal. E a fruta com casca para ser cortada pelos maiores do jardim. Mas quem olha as crianças assim, se lambuzando, não se engane. Elas lembram bem do lanche de antes. Eu gosto de sangu com morango. Os doces e biscoitos foram aos poucos sendo substituídos. E nos últimos anos, as escolas da Rede Pública de Porto Alegre têm adotado cardápios mais magrinhos para os alunos. É muito importante nessa fase criar uns hábitos alimentares e bons hábitos. E açúcar não é um bom hábito. Então nós temos as frutas, nós temos o leite, nós temos as verduras, que fazem uma alimentação ser mais saudável. E novos hábitos começam a aparecer na escolha. Tu gostas mais de fruta ou de bolachinha? Fruta. Pode comer malandinha, manana. Pois incentivar a mudança de hábitos alimentares para os pequenos é uma necessidade. Segundo dados do IBGE, 90% das crianças ingerem mais gorduras do que deveriam e 80% mais açúcares. O resultado é um alerta. Segundo pesquisas internacionais, as crianças de hoje vão viver em média 5 anos a menos do que os adultos por causa da obesidade infantil. Como o Rio Grande do Sul é o primeiro estado do Brasil em obesidade infantil, a Sociedade de Pediatria Gaúcha está chamando a atenção para a prevenção e a educação de toda a família. Até porque é no prato das crianças que se previnem doenças de gente grande. As doenças crônicas do adulto, que são as doenças que mais matam no mundo atual, que é cardiopatia, hipertensão, diabetes, mesmo deposição de gordura ao redor da cintura, todas essas doenças podem ser evitadas com a boa nutrição na infância, ou seja, uma nutrição de qualidade. E isso vai interferir no futuro dessas crianças. Veja depois do intervalo. Estudantes estrangeiros conhecem a história e os pontos turísticos de Porto Alegre. No final deste mês, ocorre o primeiro sorteio do programa Nota Fiscal Gaúcha. Serão distribuídos até 18 milhões de reais aos cidadãos que pedem nota fiscal nas suas compras e se cadastram no site da Secretaria da Fazenda. Um milhão de reais é o valor do primeiro prêmio que o programa pagará para um consumidor no dia 27 de março. Na mesma data, também serão sorteados cinco prêmios de 20 mil reais e 500 prêmios de 100 reais. Para concorrer, basta entrar no site da Nota Fiscal Gaúcha e seguir o passo a passo para se cadastrar e na hora da compra, pedir para incluir o CPF na nota fiscal. O cidadão tem que simplesmente pedir a nota fiscal e colocar o seu CPF na nota. Com isso, ele já pode fazer o cadastramento no site do programa e a partir daí ele concorre a prêmios e indica às entidades, às escolas, aos postos de saúde da família, aos hospitais filantrópicos que ele deseja que se recebam esses recursos do programa. Desde o início do programa, em agosto do ano passado, mais de 100 mil consumidores já se cadastraram. O grande diferencial é a participação de toda a sociedade. A gente está envolvendo agora não apenas o cidadão e as áreas respectivas, a fazenda, a saúde, a educação, o trabalho de desenvolvimento social e o esporte, mas também as empresas. Nós temos o apoio da FEComércio, do CDL, da Fiergs e de toda a área empresarial para fazer um combate à concorrência desleal. E uma boa notícia para a economia do Estado. A produção industrial do Rio Grande do Sul cresceu 7,1% em janeiro, em comparação com dezembro do ano passado. De acordo com o IBGE, o índice ficou muito acima da média nacional, que foi de 2,5% no período. Uma parceria entre a Secretaria Municipal de Turismo de Porto Alegre e universidades locais mostra a estudantes estrangeiros a história e os principais pontos turísticos da capital. Franceses, chilenos, portugueses, venezuelanos, japoneses, mexicanos. Eles vêm dos quatro cantos do mundo e, ao chegar aqui, têm a necessidade de saber onde estão pisando. Só nessa turma do Programa de Mobilidade Acadêmica da PUC-IS, são mais de 30 jovens. Diversidade de idiomas e de áreas de conhecimento. Mas poucos demonstram dificuldade de adaptação. As duas primeiras semanas foram muito difíceis. Chorar e a saudade da família e das bases referenciais que temos em casa. Mas agora já estou a me adaptar, já estou a me chimarrão. A maioria está curtindo a experiência. Tudo é muito legal. Eu estou achando ótimo aqui. Em casa. Muito bonito. Tem uma arquitetura muito variada. A cultura, a gente. A infraestrutura, todo o edifício, todo o urbanismo se comporta com a natureza. O comportamento humano, a gente com a natureza. Como se respeita a natureza. A tarde começa com uma exposição detalhada sobre lugares e costumes que são a marca registrada do Estado. Quando eles chegam, nós já entregamos essa pesquisa para que eles possam ir preenchendo ao longo da palestra. Que a gente quer conhecer um pouco o perfil desse intercambista que está aqui. Nacionalidade, idade, por que eles escolheram Porto Alegre. Apresentamos os principais atrativos turísticos. Falamos um pouquinho sobre a cidade. Apresentamos o nosso chimarrão também. Posterior a essa palestra, eles saem para fazer o passeio e ver aquilo sobre o que falamos antes durante a palestra. Durante uma hora e quarenta minutos, os estudantes têm a oportunidade de ver em loco os pontos turísticos apresentados na palestra. Como a Fundação Iberê Camargo, os estádios Olímpico e Beira Rio, o Parque da Redenção e o Mercado Público. Locais que literalmente mostram a esses jovens a cara de Porto Alegre. Conhecer a cultura de outras nações e enriquecer o currículo são os principais objetivos dos jovens que participam da mobilidade acadêmica. Ter essa experiência fora, essa vivência, essa necessidade de se relacionar com pessoas diferentes, uma cultura diferente, é muito enriquecedor para o aluno, para o jovem que vai iniciar uma carreira. É bem para aprender a nova cultura, a cultura brasileira, argentina, americana e latina. E acho que é bem para depois trabalhar, para mostrar que eu já conheço outra cultura. Assista no próximo bloco. Gaúchos são os brasileiros que mais gastam com chocolate durante a Páscoa. Depois da chuva, as temperaturas caíram em todo o Rio Grande do Sul. Pela manhã, Santana do Livramento registrou 9 graus, mas a sensação térmica era de apenas 6. Vamos à previsão do tempo para saber se o frio segue amanhã no estado. É, o outono ainda não chegou, mas as temperaturas já estão baixas no Rio Grande do Sul e devem diminuir ainda mais. A massa de ar frio que está sobre o estado, além de afastar o calor, também é responsável pela melhora no tempo. O sol volta a aparecer na região metropolitana. Em Porto Alegre, a mínima é de 16 graus. Já no litoral, a umidade do oceano deixa o céu mais encoberto. Tramandaí ainda pode ter chuviscos. Faz 24 graus. Em Erechim, no norte do estado, o tempo parcialmente nublado. Mínima de 12 graus. Faz frio pela manhã na região da Campanha. Mínima de 9 em Santana do Livramento. E na fronteira oeste, o tempo fica seco. Faz 27 graus em São Borja. Uma pesquisa divulgada este mês mostrou que o consumo de chocolate por pessoa no Rio Grande do Sul é o maior do Brasil. Os dados são de uma consultoria de São Paulo. Faltando pouco mais de duas semanas para a chegada da Páscoa, um estudo mostrou que os gaúchos são amantes do chocolate. E estão no topo do ranking de consumo do produto em todo o Brasil. Mas quais são os fatores que contribuem para esta preferência? A proximidade pela questão de gramado, uma cidade produtora, tradição de consumo de chocolate, produção de chocolate, muitos aspectos de chocolate artesanal. O inverno traz a coisa de consumir mais chocolate. Então parece que o chocolate aquece, é saboroso. Somatório de fatores, fatores culturais e a questão de cidades da serra que produzem chocolates artesanais. Segundo a pesquisa, a previsão de venda no estado para esta Páscoa é de mais de meio bilhão de reais. Ficando atrás apenas do estado de São Paulo, onde a expectativa é de uma comercialização três vezes maior. Já no consumo per capita, o estado está em primeiro lugar. Cada pessoa deverá gastar uma média de R$ 46,87, enquanto a média nacional é de R$ 22,64 por pessoa. O estudo prevê que o setor deverá movimentar cerca de R$ 4,4 bilhões no Brasil só nesta Páscoa. Desse montante, o Rio Grande do Sul deve ficar com um percentual de 11%. Esta empresa familiar, especializada na fabricação de coelhos, produz mais de seis toneladas de chocolates a cada Páscoa. Nós trabalhamos o ano todo focado na Páscoa. Todo mundo gosta de chocolate, é evidente, e esse mercado vem tendo um crescimento de 8% em todos os anos. Considerado pelos povos maias e aztecas como um alimento dos deuses, é difícil encontrar quem não coma chocolate ou diga que ele não traz bem-estar. Mas o consumo exagerado pode causar dependência e outros prejuízos à saúde. O assunto muitas vezes causa polêmica. O chocolate é um alimento maravilhoso, ele tem nutricionalmente vários aspectos benéficos, várias pesquisas mostram a sua ação como um antioxidante. O problema é que ele é agregado com açúcar, com gordura, com leite e que muitas vezes o torna bastante calórico. O chocolate pode causar dependência química pelo seguinte, porque ele tem uma substância, um aminoácido em grande quantidade chamado triptofano. O triptofano favorece a produção da serotonina no nosso cérebro. E a serotonina é uma substância que dá bem-estar. Em 2008, o Museu de História da Medicina do Rio Grande do Sul montou a exposição Mulheres e as Práticas de Saúde, Medicina e Fé no Universo Feminino. A mostra tornou-se itinerante e agora está na usina do gasômetro. A exposição conta a trajetória de algumas mulheres gaúchas que se dedicaram à saúde da população. Entre elas, está a primeira a se formar em medicina no Brasil, Rita Lobato. A gente quis fazer uma homenagem. Essa exposição foi montada primeiramente em 2008 na sede do museu. E ela fez muito sucesso, as pessoas gostam muito, é um material muito interessante. A gente resolveu então transformá-la em uma exposição itinerante. A mostra trata também das práticas populares, das benzedeiras e do trabalho das parteiras, como a Maria Guilhermina, de 90 anos. Seu primeiro parto foi aos 22. Ela não tem filhos, mas ajudou a nascer entre 4 e 5 mil crianças e salvou muitas vidas. Os próprios motoristas de praça iam atrás da gente. Olha, eu resolvo o problema, eu vou, eu sei onde é que tem uma parteira. Porque quando iam me procurar para fazer aborto, aí eu fazia o sermão, aquele sermão, para que não fizesse uma bandalheira dessa. Naquele tempo nascia bastante criança, agora, depois de 70 em diante, diminuiu. Diminuiu, com a pílula, diminuiu os nascimentos. Para ela, a medicina avançou. Porém, antes, o parto era mais humanizado. Agora é mais comercial o negócio. 2009 foi um marco histórico no processo de feminização da medicina. Pela primeira vez, entraram mais mulheres do que homens no curso. Os cuidados relacionados à saúde estão sempre muito mais ligados à questão feminina. Com o tempo, houve uma mudança, uma alteração nisso. Os homens tiveram uma participação crescente. A gente consegue observar, atualmente, uma inversão. A gente tem muito mais agora mulheres entrando nos cursos médicos do que homens. A exposição Mulheres e as Práticas de Saúde, Medicina e Fé no Universo Feminino fica na usina do gasômetro até o dia 22, das 9 da manhã às 9 da noite. O Jornal da TVE termina aqui. Mais notícias você acompanha nesta quinta-feira, a partir do meio dia e 30, no Jornal da TVE, primeira edição. Nós voltamos amanhã às 7h30 da noite. Até lá. Uma boa noite para você e até amanhã. O Jornal da TVE mais quatro viaturas para os nossos territórios da Paz, que são quatro em Porto Alegre, para a Patrulha Maria da Penha, que, logicamente, trabalha conectada com a Delegacia de Atendimento às Mulheres. Depois, esses coletes que nós estamos entregando são coletes específicos para mulheres, porque, por que pareça, até muito recentemente, eu acho que nós somos o segundo Estado, se não, talvez o terceiro, que está adquirindo esse tipo de colete, porque a própria indústria não produzia. E nós já temos mulheres há mais de 20 anos nas nossas instituições. A Delegacia da Mulher em Porto Alegre acaba de completar 25 anos. No ano passado, foram registradas 2.300 ocorrências na unidade especializada. A existência de um órgão especializado, o acolhimento mais seguro e mais humanizado, principalmente, muitas vezes, por mulheres, faz com que a vítima venha e denuncie. Nós tivemos, pós-lei Maria da Penha, um aumento de quase 50% no número de registros de ocorrências policiais. Somente nesse ano, em Porto Alegre, já foram 2.300 mulheres que procuraram ajuda. Então, o nosso trabalho é fundamental. Por isso, a gente tem que comemorar esses 25 anos e vai batalhar e vai melhorar ainda mais esse serviço. O Jornal da Penha